Olha, os mutirões de catarata são uma realidade no Brasil há muito tempo, muitas pessoas foram beneficiadas. A minha avó lá atrás, dona Dirce, se beneficiou, fiquei com ela na fila ali um tempão no Hospital das Clínicas, me lembro como se fosse hoje. Mas infelizmente a gente teve um caso que está chamando a atenção numa cidade perto de Natal, no Rio Grande do Norte, onde 15 pacientes acabaram se infectando, 8 pacientes acabaram ficando sem globo ocular após a cirurgia de catarata. O doutor Álvaro está com a gente hoje para falar primeiro sobre a importância desses mutirões e também sobre o que teria acontecido nesse caso perto de Natal. Doutor Álvaro, bom dia para o senhor. Bom dia, Barão, bom dia para a Roberta, para os nossos ouvintes. Mas um grande problema que foi investigado aqui no nosso país em saúde pública, o Barão comentou muito bem no começo da nossa portagem aqui falando sobre a importância desses mutirões. A catarata é uma situação bastante frequente com envelhecimento e é uma cirurgia realmente que restaura a capacidade de visão das pessoas. Você tira ali a área do cristalino, coloca uma lente no lugar. Mas como todo evento cirúrgico, eu preciso ter segurança na realização desses procedimentos. E o que aconteceu foi lamentável, realmente alguma quebra de barreira aconteceu durante os procedimentos. Sabes que nesse contexto do mutirão são várias cirurgias e obviamente é um volume maior cirúrgico. E é importante que toda a cascata, porque quando você faz uma cirurgia, a contaminação pode acontecer em várias etapas desse evento. Desde a entrada do paciente no centro cirúrgico, o instrumental, a mão do profissional de saúde, o pós-operatório. Então, nesse caso, foi muito dramático porque oito pessoas perderam o globo ocular. Foi feita uma infecção por uma bactéria, o que aconteceu? Uma bactéria, usualmente, que pode causar um quadro grave. E como conduta final, o paciente teve que tirar o globo ocular. Então, uma situação de perda total de visão. Realmente bastante lamentável o que aconteceu. E é fundamental a investigação para entender onde foi tido a quebra de barreira durante esse procedimento. A cirurgia segura dentro dos hospitais do mundo é um dos principais contextos dentro de um hospital de auditoria, de segurança contínua que é feito dentro dos centros cirúrgicos de qualquer hospital do Brasil e do mundo. Doutor, mas só para o nosso ouvinte entender, é uma infecção hospitalar que pode acontecer? O diretor dessa maternidade, onde aconteceu o mutirão especificamente, ele questionou a limpeza de material, a empresa que faz toda a higienização desse hospital. Mas costuma acontecer infecções bacterianas desse tipo em outras cirurgias também? Olha, Roberta, não é para acontecer infecção hospitalar em pós-operatório. Aliás, é um evento adverso grave nos hospitais. Toda vez que a gente tem uma infecção pós-procedimento, seja qualquer procedimento, um apendicite, uma apendicectoria, tirada de vesícula, uma cirurgia de hérnia, a gente tem que investigar se teve alguma quebra de barreira. Ou seja, todo esse processo cirúrgico, desde a esterilização do material, às vezes até o que é feito no intraoperatório, antibiótico profilático. Então, quando a gente tem um evento infecção de pós-operatório, é instaurado no hospital uma investigação da causa raiz. Nesse caso, como foram várias infecções todas ao mesmo tempo, está claro que teve uma quebra de barreira. E aí você tem que investigar. Por exemplo, tem até surtos em pós-operatório de água, qualidade da água, qualidade do ar dentro da sala cirúrgica, temperatura dentro da sala cirúrgica, a mão do profissional. Então, tudo isso tem que ser investigado. Porque, realmente, situação muito grave. A pessoa entra ali para fazer uma cirurgia de catarata e volta sem olho para casa. Ou tem que tirar o olho globo ocular, que é uma complicação. Então, realmente, a saúde pública do nosso país, acontecimentos recentes, mostram o quanto é importante a segurança. A gente ter qualidade dentro da fiscalização dos estabelecimentos, dos atos, da cirurgia, dos laboratórios, no caso dos testes de cirurgia de HIV que aconteceram recentemente. Então, não dá para a gente fazer saúde pública sem qualidade, sem olhar os processos, sem fazer auditoria de processo. Doutor, eu abri hoje o nosso programa aqui, o Band News Station, falando exatamente sobre isso, né? Dizendo sobre essa fiscalização, que é fundamental que seja realizada. Não dá para colocar na conta do paciente, de quem vai ali realizar o procedimento, saber se o aparelho está ali limpo da forma que deveria, se as mãos que estão sendo usadas para fazer o procedimento estão limpas. Enfim, o paciente não tem como saber isso, né? Ele está colocando a vida dele, o olho dele, enfim, na mão do profissional. Nesse caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, já mudando de assunto, né? A gente não viu, sabe aquela história, depois acontece a tragédia, aquela correria para mostrar que o negócio está funcionando bem. Não teve isso até agora. Eu queria que o senhor tentasse explicar um pouco, com a experiência que o senhor tem, como é que funcionam essas fiscalizações do laboratório, de uma situação como essa em mutirões, no dia a dia de um hospital. Eu queria que o senhor tentasse explicar como que essas agências, vigilância sanitária, secretarias, enfim, realizam, se realizam, esses procedimentos, se tem um prazo específico, de um em um mês, a gente dá uma batida aqui para ver se está tudo certo, né? Como é que funciona isso na prática, doutor Alvaro? Olha, Alvaro, a pergunta é muito boa sua, né? Para a gente tentar entender que, por exemplo, os infectologistas dentro do hospital, existe uma coisa chamada controle de infecção, que é um médico, enfermeira, que faz a auditoria desses processos, e existe um checklist da Anvisa, para que sistematicamente se faça auditoria dentro dos hospitais, em todos os setores, né? Auditoria de laboratório, de centro cirúrgico, aí você aponta as regularidades, você manda um cronograma para uma área, corrigir todas as anormalidades. Mas esse é um processo que ocorre de uma forma não uniforme dentro dos estabelecimentos hospitais, laboratórios, dentro do nosso país. Por isso que é tão importante, quando você vai para um hospital fazer um procedimento, ou quando você recorre a um laboratório, avaliar se existe certificação desses locais, né? Se existe auditoria. Porque realmente, em um país do tamanho do nosso, a gente fica à mercê, às vezes, de uma fiscalização que acaba não sendo adequada. Infelizmente, quando você não fiscaliza, você não consegue identificar pontos de melhoria para cada setor. E, às vezes, a quebra de barreira, no caso, da cirurgia, no caso de não se avaliar a testagem, qualidade de teste de HIV, auditoria desses processos, aí você tem essas catástrofes em saúde pública, né? Porque alguém pegar um vírus, porque foi testado inadequadamente, alguém pegar uma infecção, oito casos, e se você não teve uma fiscalização, ou teve uma avaliação adequada, realmente é lamentável, a gente fica muito triste, porque realmente quem paga o preço é o paciente, com complicações gravíssimas, que poderiam tranquilamente ter sido evitados com auditoria e com vistoria, né? Daqui a pouco vai ter um paciente entrando ao lado com um médico de confiança, né? Para ver se o lugar é... pode realizar aquele procedimento. Que loucura. Doutor Alvaro, sempre bom tê-lo aqui com a gente na Band News FM, explicando um pouco desse cenário atual, que é absolutamente preocupante. Um grande abraço para o senhor, até a próxima. Um abraço, Barão. Um abraço, Roberto. Uma ótima semana para todo mundo aí. Beijo, doutor.